Marinho aqui, uma honra revê-lo. Você que, muito além de nosso presidente da república, é um verdadeiro mito, né cara? Mas realmente tá todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo pro Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital pra atacar o opositor e fez indicação de cunho político pro STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de algo, uma prática que tá acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que tão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador, tem que ir pra cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da república, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí ao teu jornalismo. Não vou aceitar. Assim o PT vai voltar? É sobre o PT? O teu pai, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi... É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Então é isso, né? Coitê, louco. Não, deixa eu falar. Foi o mundo do pai e o pau doura. Muito bem, muito bem. É o tigrão com o Morista e o Tio Tioca com a STF, né, presidente? Muito bem. Impressionante. Senhor presidente. Por favor, pode fazer a pergunta. Senhor presidente, um prazer e um tesão no sentido metafísico do termo conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan, na inauguração dessa...